Olá gente, tudo bem? Como é que estamos? E aí, quer comprar algum quilo de feijão? Ah, você deve estar pensando, essa pessoa deve estar doida. Não gente, sabe por que eu falei em feijão? Como eu poderia falar também em arroz, em açúcar? Vocês que são alunos aí do quinto ano, vão adorar a nossa aula de hoje. Porque a gente vai falar sobre um tema muito bacana chamado propaganda. Exatamente, por isso que eu falei. Quem quer comprar um quilo de feijão, eu podia ter trazido aqui e formado bem aqui, né? Para eu tentar vender essas mercadorias para vocês, arroz, feijão, macarrão, alguma coisa desse tipo, para ver se vocês realmente comprariam. Quando a gente ouve uma propaganda, geralmente a gente tem vontade de comprar. Então vamos ver um pouquinho sobre isso? Ó, nossa habilidade, analisar em anúncios, publicitários, propagandas e cartazes, o uso de recursos de persuasão. Cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, como elemento de convencimento. Gente, vocês já observaram como as propagandas, tem propaganda que deixa a gente, assim, com aquela vontade de comprar. Já viu aquelas propagandas que tem vontade, principalmente de chocolate, quando eu vejo chocolate, parece que é de chocolate lá, você tem vontade, com água na boca. Aí chega para a sua mãe, vamos embora comprar, porque de repente... Então é isso que a gente chama de persuasão. É persuadir a pessoa a comprar aquele produto, ok? Vamos para a nossa hora da leitura? Entendeu um pouquinho? Vamos lá. Minha sombra. Eu trouxe um poema hoje para vocês, de um poeta chamado Jorge Lima, que eu achei bem interessante. E eu já coloquei aqui, ó... Qual é o tema abordado no poema, que é saudades da infância, tá bom? Eu mesmo tenho muita saudade da minha infância. Tenho muito, me lembro muito. De manhã a minha sombra, com o meu papagaio e o meu macaco, começam a me arremedar. E quando saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era menino. Depois é tardinha, e a minha sombra, tão comprida, brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice e ser igualzinho a você. Quando ele fala sombra, ele está falando dele. Então, quando ele era pequeno, a sombra dele era pequena. Quando ele começa a crescer, se torna adulto, a sombra dele começa a ficar grande. Por isso que o tema é saudades da minha infância, tá bom? Vocês ainda estão ainda cheirando a leite, como a gente fala, tá? Mas, daqui a um tempo vocês vão começar a lembrar. Aposto que você já lembra de alguma coisa da sua infância, ok? Quando sua mãe mostra alguma foto, alguma coisa assim. Vamos lá? E aí? O que vocês estão vendo aí? Deu vontade de comer, não deu? Dá, não dá, gente? Você viu um negócio desse? Maldade, né? Vocês que estão aí, talvez não tenham tomado café ainda. Ou quem estiver almoçando, sei lá. Ou vê um negócio desse, essa pessoa já quer matar a gente mesmo. Mas isso é exatamente o que a propaganda quer. É fazer você consumir o produto, tá bom? Coloquei um memezinho aqui bacana, um emojizinho. Então, olha só o que que diz aqui, ó. Ou, ou, ou. Lá em casa, hein? Tá vendo? E ele ainda botou o preço, ó. R$ 22,00. Burger, salada, mais batata, mais coca. É absurdo, né? E aqui você tem um outro exemplo de uma propaganda, o mundo em suas mãos. Então, você percebe como as propagandas, elas são feitas para persuadir você através das imagens. A imagem que você vê na TV, certo? É aquela imagem que acaba persuadindo você a ir comprar o produto. Olha só outra. Não vai sobrar um personagem para contar a história. Falando do darte do chocolate, ó. Apareceu. Certo? Mesmo jeito aqui, ó. Tá certo? E aí você vê, ó. Você é um pedacinho que faltava. Gente, olha só como essa propaganda, ela é bem feita, né? Você é o pedacinho que faltava. Significa dizer o quê? Que se você não comprar o chocolate, você comprou... Se você comprar o chocolate, pronto. O pedacinho já se completou. Então, é uma forma perspicaz, certo? De fazer com que você compre o produto. E isso é o objetivo da propaganda. Olha outra aqui. Bem criativo, né? Olha só. O que tem a ver um rinoceronte com um carro? Vamos pensar aqui, tá? Bom, rinoceronte forte, robusto, veloz. Tudo que você pode querer num carro. Pô, tô vendendo o produto aqui pra vocês, né? Tô vendendo aí, ó. Então, tudo que você quer num carro. E aqui, ó. Compre o diesel magnífico de Douglas. Ou seja, você tem um carro que parece fogo. Então, tudo isso é feito exatamente pra isso. Pra convencer o público a adquirir aquele produto. Ok? E agora? Gente, olha pra essas imagens. O que que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma mulher? Será? Presta atenção. Olha bem. Fixa bem o olhar. O que que você tá vendo nessa imagem aqui, ó. Não olha pra aquela, olha pra essa. O que que você tá vendo aqui? Você tá vendo o quê? Os cabelos de uma mulher? Será? O que que você vê? Bom, olha só. Produto versátil que atende a todo tipo de público. O que será que ele tá vendendo aqui? Isso aqui são duas pessoas, né? Ou não? Eu não vou responder. Eu vou deixar a dúvida por conta de vocês, tá? Mas se você prestar atenção, dá pra você saber, ó. Se são duas pessoas ou não. Ok? E aqui? Não olha pra cá, não. Olha pra cá agora. Necessidade de ter um sensor de estacionamento eficiente. Isso aqui, gente, é um porco espinho. Isso aqui é um perigo, ó. Saco plástico com peixe. Então, é como se eu tivesse dentro de um carro estacionando, certo? Então, se você não tiver... O que a proporcional tá dizendo é isso. Se você não tiver um sensor de estacionamento eficiente, vai acontecer o quê? Uma tragédia. Vai acontecer alguma coisa errada. Que no caso aqui, nesse caso aqui, ele tá dando um exemplo, né? Os saquinhos vão estourar. E os peixinhos vão vir a morrer, provavelmente. Tá? Mas e aqui? Deu pra saber? E são duas pessoas? Se é uma mulher abraçando o homem? Se é uma mulher abraçando a mulher? O que ele tá vendendo? Será que é o jeans? Provavelmente, né? Mas eu não vou responder também, não. Eu vou deixar essa curiosidade por vocês. Deve estar morrendo de raiva. Bom, agora eu vou pedir a vocês aí que peguem um livro de vocês. Um livro de português, tá? E você vai me localizar na página 181. Tá bom? Ah, professor, deixa eu ir pegar. Não, espero. Tá bom? Enquanto eu comento aqui, eu vou esperando aí 30 segundos, um minutinho, pra que vocês possam pegar o livro de vocês. Localizar na página 181. Lembrando, gente, que quando você assistir a aula, você já tem que ter todo esse material do lado. Que a gente pronto pra precisar dele, ok? Então, localiza 181. Você vai encontrar essa imagem aqui, ó. Na página 180 do seu livro. Pode abrir aí que você vai localizar essa imagem, ok? Aí você passa pra 181. Então vamos lá, primeira pergunta. Uma atividadezinha rápida. Observe a imagem da propaganda e responda. Que impressão ela provoca em você? Essa imagem aqui. Qual a impressão que ela provoca em você? Aqui é um barquinho. A gente brincava muito, jogando dentro da água. Aqui jogava na lagoa. Aqui tá tudo seco. Peixe morrendo, sem água. Então já diz alguma coisa. A outra. A propaganda traz uma imagem grande e um pequeno. Escrito, texto verbal. Ó, economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. O que mais chamou sua atenção nessa propaganda? As cores, os peixes, a terra, o barquinho de papel ou a parte escrita? Por quê? Então nós temos aqui uma parte verbal. Aqui, ó. Economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. Nós temos uma parte aqui, barquinho de papel que nos remete à brincadeira. E aqui nós temos peixe morrendo. Isso tudo pra simbolizar o quê? 22 de março, dia mundial da água. Gente, olha pra cá agora. Olha pra mim. Nós estamos passando, atualmente, por uma chamada crise hídrica. O que é isso? Falta de água pra que possa gerar energia. Ok? Quase 85% da nossa energia que nós consumimos, que você consome, eu consumo na minha casa. Certo? Vem de onde? Das represas. Das usinas hidrelétricas. São movidas a água. Quando as lagoas, os rios, não tem água, não tem como movimentar as turbinas. E não tendo como movimentar as turbinas, não tem como gerar energia. Então olha só como essa propaganda aqui, ela é bem atual para os dias de hoje. Ok? Tá lá no seu livro, na página 181, com esse texto na página 180. Tá bom? Bom, aí eu pergunto. Qual é a função da propaganda? Ter por objetivo de pessoas a concordar com uma ideia ou comprar um produto, como eu acabei de falar. Pode ser empregada para conscientizar o público sobre problemas ambientais, como a gente viu agora, sociais, de saúde e outros para uma mudança de comportamento. Por exemplo, aqui nós temos uma propaganda sobre a dengue. Dengue não é só no verão que o mosquito da dengue ataca. É um chamado, né? Para que as pessoas tenham consciência sobre isso. Aqui sobre a vacinação. Nós estamos em período de vacinação contra a Covid, contra a gripe, né? Então, muito atual. Então, aqui você tem vacinação contra o sarampo, proteja quem você ama. Ok? Bom, a propaganda permite informar características de utilização, locais de aquisição e assistência. Conhecimento, conhecer o produto, marca e sua existência. Diminuir o esforço. Quanto mais se conhece a marca, mais fácil decidir se leva ou não. Quando a marca é boa, você acaba levando. Quando a marca não é tão ruim ou conhecida, você não acaba levando. Influenciar. Esse é o objetivo máximo da propaganda. Ou seja, vender. Vender o quê? O produto. Quando eu falei no início da aula, quem quer comprar um feijão e tal? Feijão carioca, R$5,50. Então, isso é um tipo de propaganda que tem que ser feita para convencer você a comprar o feijão que eu estou vendendo. Ok? Vacine-se novamente. É uma outra propaganda chamando a atenção. Ok? Bom, a propaganda pode desempenhar mais funções, além de informar ao consumidor sobre o produto ou serviço. Ela informa, explica, educa, anima, motiva, atitudes. Motiva, atitudes, convence e às vezes até vende, ou melhor, ajuda a vender. Olha só aqui. Mulher, mulher. Qual é a diferença entre as duas? Já perceberam? Qual é a diferença? É a mesma mulher. Qual é a diferença? Olho roxo? Exatamente. Está se falando sobre violência doméstica. Então, a agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale e denuncie o link 180. Aqui você tem a violência física, provocada pela agressão física. Aqui você tem a agressão psicológica, que não é provocada pela agressão física, mas também maltrata e agride. Ok? Às vezes até mais. Bom, e aqui, olha para essa propaganda. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Olha para essa propaganda, gente. Amigos do cão. Quando você diz amigos do cão, parece pejorativo, né? Isso é uma coisa ruim. Mas está se referindo ao cão. Tá? Você pode ajudar a gente a cuidar desse cãozinho. Você pode ajudar a gente a dar outro destino a esse cãozinho. Como? Seja um dos amigos do cão. Então, doi, ela, agradece. Agradece, quer dizer, agradece. Entendeu? Entendeu, né? Agradece, como se ele estivesse latindo. Então, é muito criativo, muito bom. Ok? Característica de uma propaganda. Primeiro, estratégia de manipulação. Convencer ao persuadir. Ok? Primeiro, ele vai persuadir para convencer. Ou vice-versa. Texto sincrético. Tem que ter pouca coisa. Resumido. Texto bem resumido. Imagem, seduzir ou chocar. Quando eu aqui dou aula usando muita imagem, é exatamente para convencer você a assistir minhas aulas. É uma espécie de propaganda indireta, tá? Função que é apelativa. Leitor refletido no texto através de verbos e pronomes. Intertextualidade. Ou seja, geralmente as palavras, numa propaganda, os verbos, eles são muito bem escolhidos. Para convencer você a adquirir aquele produto. Ok? No caso aqui, ó. Nunca perca o foco. Pá! Pá! Qual é o mais saudável? Qual seria o mais saudável? Então, ele está dizendo assim. Nunca perca o foco. Você pode comer isso aqui, mas não pode perder isso aqui. Comida saudável. Ok? Propaganda. Propaganda é uma estratégia de persuasão para fins ideológicos. Seu objetivo é promover ideias, princípios, uma causa ou uma prática. A propaganda serve tanto para vender um produto, como vender um serviço, ou para chamar atenção para alguma coisa social. Como a gente viu aqui sobre as vacinas, sobre a dengue. Tá? Como fazemos isso? Por meio de recursos psicológicos que mexam com a emoção, opinião e sentimentos. O que gerar ação a partir disso. E vemos propaganda de todas as maneiras, em religião, na política, propaganda de empresas, etc. Então, você tem diversos tipos de propaganda, tá? Vários. Vamos analisar algumas questões do livro? Localiza agora, por isso que eu falei que a gente ia usar o livro. Localiza na página 182, questões 1, 2 e 3. Vai lá, localiza agora. Muito bem. Página 182, questões 1, 2 e 3. Tá bom? Localiza aí. Localizou? Beleza. Deixa marcada aí. Vamos lá, então. No seu livro ápice. Ok? Vamos lá. Olha para a imagem novamente. Que está lá na 180. Aparece na 180 do seu livro. Na parte central da propaganda, temos a imagem. Essa aqui é a propaganda. Temos a imagem de um barquinho feito de jornal. E na parte superior, a mensagem. A falta que ela faz não é brincadeira. Assinar as alternativas que explicam o sentido da expressão não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, qual seria? Vamos lá. Vamos ver. Barquinho de papel não é feito para brincar. Será que barquinho de papel não é feito para brincar é uma expressão que explica não é brincadeira? Vamos lá. Outra. Barquinho de papel é uma brincadeira muito séria. Será que é isso? Será que não é brincadeira significa isso aqui? Vamos lá. Estou perguntando, não estou respondendo. E aí já apareceu o x, então a gente já sabe que a resposta correta é essa. A falta de água é coisa muito séria. Ou seja, não é brincadeira. Está relacionado a isso aqui. Ok? E a outra também. Não se brinca com algo tão grave como a seca. São duas coisas. Por isso que ele diz assim. Assinale as... Mais de uma alternativa que explica o sentido da expressão não é brincadeira. Então, nós temos duas. A falta de água é coisa muito séria. Não se brinca com algo tão grave como a seca. Ok? Vamos para a outra. Releia as frases. Também está lá no livro de vocês. Ok? Pode ir seguindo aí. Releia as frases que aparecem na propaganda. Letra A. Escreva A para indicar a frase, que é um apelo. E B para indicar a frase, que é um argumento. Então, A para apelo, B para argumento. Vamos lá. Bem, a falta que ela faz não é brincadeira. Isso é um argumento. Ele está afirmando. A. Apelo. Economize água. É como se eu dissesse assim. Economize água. Por favor, economize água. Estou fazendo um apelo para você. E estou pedindo agora. Economize água. Não, estou brincando. Não é para economizar água mesmo. Está bom? Não, não é brincadeira. Não é economizar água mesmo. Está certo? É isso mesmo. Letra B. Na propaganda, a imagem de uma diversão infantil. Um barquinho de papel. A mensagem dessa propaganda dirige somente a crianças. Explique. Aqui, olha. O que significa? A mensagem dessa propaganda dirige somente a crianças? Será que é só para crianças? Ou para adultos? Explique. Tá? Não. Não. A mensagem é direcionada também ao público adulto, sendo usada uma imagem que remete a uma brincadeira de criança, apenas para chamar a atenção do público. Gente, a imagem que tem aqui é aquela simples. Sem água, você não pode brincar de barquinho de papel. Como é que você vai brincar de barquinho de papel? Faz o barquinho e joga ali, sem água. O barquinho vai rodar como? Vai andar como? Tá? Então, não. É também dirigido ao público adulto. Ok? Três. Também está no livro de vocês. Tá? Localiza aí. Continuando sobre a nossa propaganda. A finalidade dessa propaganda é convencer o leitor a mudar ou repensar suas atitudes em relação à ideia divulgada. Você foi convencido? Por quê? Mudar a atitude como? Mudar a atitude, aquelas atitudes inconvenientes, né? Que não ajudam ao meio ambiente. Por exemplo, escovar os dentes com a torneira ligada. É, peguei vocês agora. Tomar banho, né? Você toma banho e vai se ensabuando com a torneira, o chuveiro ligado. E aí não sabe a quantidade de água que está sendo consumida. Ok? Deixar a torneira da pia, da cozinha ligada. Também é um mau hábito. Então, ele está falando sobre isso. Aí a pergunta é, você foi convencido? Será que dá para se convencer com isso? Dá, né? Bom, eu queria voltar bem aqui, ó. Para a gente ver, no livro de vocês, antes do nosso desafio, tá? Aqui, ó. Exatamente aqui. Olha para essa imagem. Se você olhar para essa imagem aqui, você olhando para ela, o que você acha, o que ela lhe remete? Brincadeira? Será? É só um barquinho de papel, jogado aí no meio do seco, certo? Peixe morrendo. Você diz assim, não, professor, isso aqui deve ser algum lago, algum açude que está sem água. Exatamente. Ok? Mas, não é brincadeira, porque ele está dizendo aqui, ó. Barquinho de papel nos remete à brincadeira. O que ele está dizendo é que não é brincadeira, é coisa séria. Então, não é um texto só para criança, mas é também para adulto. Ok? Para adulto. As propagandas, geralmente, usam a frase de apelo, pedido, que é um convite a outra chamada de argumento, que é utilizado para convencer o leitor. É por isso que essa resposta aqui, ó, quando ele fala sobre não é brincadeira, e quando ele diz aqui, ó, essas duas alternativas, a falta de água é coisa muito séria, e a outra, não se brinca com algo tão grave como a seca. Tá? É o que ele está chamando a atenção, exatamente para isso. Beleza? Não pode relaxar. Hoje, por exemplo, eu vi numa reportagem, um especialista dando dicas de como você pode economizar energia. Por exemplo. Certo? Economizar energia, gente, não é só algo que você tem que fazer para o bem da conta, a sua conta que vem, para diminuir a sua conta. Mas é também um bem que você faz para a humanidade inteira. Certo? Para a população inteira. Então, cada um fazer a sua parte, não vai ter problema. Então, por exemplo, sair do ambiente, você costuma deixar a luz ligada, agora coloca lá um aviso. Ok? Lá na escola, onde eu trabalho, quando a gente estava no período presencial, a gente colocou um monte de avisos, né? Bem perto do interruptor, os alunos e o saindo já tinham lá, ó, ao sair, apague a luz. Apague as luzes, para que as luzes não ficassem ligadas na hora do recreio, ou quando os alunos saíssem ao final do dia. Ou ao final da manhã. Tá? Então, faça isso na sua casa. Se for preciso, coloca um cartaz lá. Você pode fazer isso. Faz mesmo de caneta e coloca lá, ó. Ao sair, apague a luz. Então, saiu da cozinha? Apaga a luz. Saiu do quarto? Apaga a luz. Tá? Saiu da sala, não tem ninguém? Também, tem problema. Mas é comum, muito comum a gente, por exemplo, deixar a luz do banheiro ligada, a luz da cozinha ligada, porque a gente não tem esse hábito. São hábitos saudáveis que ajudam a preservar o meio ambiente. Ok? E aqui nós temos novamente, só para a gente poder reafirmar aquilo dentro do texto, o que é um apelo e o que é um argumento. Então, quando eu digo assim, por exemplo, a falta que ela faz não é brincadeira, eu estou afirmando. É como se eu dissesse assim, ó, preservar a natureza causa um impacto positivo para a humanidade inteira. Plantar uma árvore causa um impacto positivo para a humanidade inteira. Isso é um argumento, um argumento forte. Tomar a vacina contra a Covid ajuda a pessoa a se prevenir contra a pandemia e também ajuda você a não se contaminar e não contaminar os outros. Isso é um argumento. Ok? Agora, quando eu digo assim, ah, não vou tomar a vacina porque ela vai me prejudicar e vai captar o meu DNA. Gente, isso é história. Isso não é ciência, isso não é argumento. Tá bom? Isso é fake, como a gente chama. Bom, e o outro argumento é, economize água. É um apelo. Está pedindo. Economize água. Faça isso, economize. Tá bom? Faça isso em casa. Beleza? Tudo bem? Vamos para o nosso desafio então? Ok, vamos lá. Quando eu falo desafio, é o que eu já disse para vocês. Eu estou desafiando vocês a fazer isso. Aqui não é atividade, não é tarefa. É um desafio. Tudo bem? Pega o livro lá, o seu livro, você já está com ele aí. Localiza a página 183, 184. Aí você vai fazer as questões 1, 2 e 3. Gente, lembra bem. Quando eu digo desafio, é porque você vai fazer, mesmo sendo do livro, é um desafio. Porque você vai estar aí na sua casa fazendo. O que é bom? Faz a atividade e se você quiser, compartilha com o colega. Tá, pelo WhatsApp? Ok? Compartilha lá com o seu professor. Não há problema. É o que eu chamo de trocar figurinhas. Mas quando você faz isso, você está compartilhando conhecimento. Então, chama lá o seu coleguinha. Marquinho, o professor JJ pediu para me compartilhar contigo a minha atividade. Você joga para ele. Aí o Marquinho joga para você também. E você cria esse bate-bola. Isso é muito bom. Porque você vai saber o que o Marquinho fez, como ele fez, e aí o Marquinho vai saber como você fez também. E aí vocês dois juntos vão conseguir fazer um bom trabalho. Isso é o que eu chamo de desafio. Tudo bem? Estamos em casa. Temos a aproveitar os recursos que a gente tem, que no caso é a internet. Tá certo? Lembrando aí, não esquecendo. Vou dar só a última dica. Perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor. Tá bom? Para que você possa assistir a reprise ou assistir, baixar e assistir a aula que você quiser. As aulas são vinculadas pela manhã. São reprisadas à tarde. Mas você pode, muito bem, pedir o link para você assistir a hora que você quiser. Sobretudo as minhas aulas, né gente? Não pode perder. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Estamos entendidos? Então gente, feliz demais por estar de volta. Agora, nesse novo pique agora, a partir desse mês de agosto com vocês. Muito bom aquele abraço. Meu abraço pessoal da Zona Rural, que não deixe de assistir minhas aulas. Isso é muito bom. Pessoal da Zona Urbana também. Fica ligadinho aí. E a gente volta na próxima, ok? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus